Hora de falarmos com ela, a Simoni Oliveira, ela que chega trazendo aqui as notícias das regiões sul e centro-oeste de Minas. Olá, Simoni, bom dia pra você. Bom dia, Paulo. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Em Divinópolis, a polícia civil prendeu uma mulher de 25 anos por suspeita de participação em um latrocínio na cidade de Arcos. O crime aconteceu no dia 11 de abril passado, quando dois homens entraram em uma joalheria e anunciaram o assalto. Durante a ação criminosa, o dono do estabelecimento de 27 anos reagiu e foi baleado, falecendo no local. Um dos envolvidos foi identificado no dia do crime e preso em flagrante pela polícia militar. Após as investigações, a polícia civil de Arcos identificou quatro coautores do crime. Os dois homens que entraram na joalheria para cometer o assalto e outros dois investigados que auxiliaram no planejamento do crime, sendo um deles a mulher de 25 anos presa em Divinópolis. Em Bambuí, a polícia militar apreendeu drogas, armas e 130 mil reais em uma casa. O dono do imóvel conseguiu fugir, mas o comparsa de 31 anos foi detido. Após denúncia de que um carregamento de droga havia sido entregue aos suspeitos, a polícia iniciou o rastreamento. Na casa foram apreendidos 29 barras de maconha, balanças, um pote grande de sementes de maconha, uma pistola e uma espingarda de pressão, artefato explosivo e também diversas embalagens para o fracionamento de drogas. No local, foi apreendida também uma moto usada pelo suspeito para fazer a comercialização da droga. Na MG 050, em São Sebastião do Paraíso, uma batida envolvendo três carros deixou três pessoas com ferimentos. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um homem de 89 anos, que conduzia um Fiat Uno vagarosamente, devido à posição do sol que ofuscava sua vista, foi atingido por um Fiat Strada, cujo motorista tinha 78 anos. Por sua vez, um terceiro indivíduo de 34 anos atingiu o último veículo. Em Itajubá, a Polícia Civil prendeu quatro pessoas suspeitas de praticarem estelionato usando o golpe do material de construção. Os investigados vieram do estado de São Paulo para o sul de Minas Gerais para a prática do crime. O golpe consistia em alugar equipamentos de construção e não devolver. Assim, o material seria vendido para receptadores. A polícia confirmou a prática do golpe e descobriu o imóvel onde a quadrilha armazenava os equipamentos, além de flagrar os suspeitos recebendo os produtos. Simoni Oliveira para o Jornal da Onda.